Olha só, voltamos com mais um Maridos pelo Brasil. E já estou aqui curtindo um churrasquinho na casa da minha cunhada. São as aventuras do Marcão pelo Nordeste Brasileiro. E pra você que não viu o vídeo anterior, neste momento estou na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Pois é, festa muito boa. Rendeu até um carro. É isso mesmo. O meu cunhado estava de tão bom humor que até resolveu emprestar o seu carro pra mim. Aí sim, hein? Nada como um pouco mais de autonomia pra poder explorar os lugares da região aqui, né? Pronto, era tudo o que eu precisava. Tinha um carro aqui no Ceridó pra começar os meus atendimentos de marido de aluguel no Sertão Potiguar. Estou esperando a hora aqui que eu vou passear. Já aproveitei e voltei ao centro da cidade dessa vez, levando a patroa e a sobrinha pra conhecer aquele shopping que eu vi ontem. Olha, até me surpreendi, hein? Mas o shopping tá meio vazio, hein? É bem diferente das ruas de comércio geral que existem aqui. Era um sábado e nesses lugares estavam bem cheios, né? Mas no shopping não. Acho que ninguém tá acostumado com isso aqui, né? Esse é o shopping de Pau dos Ferros, ó. Quatro pisos. Dois ocupados e dois vazios, né? Por falta de lojistas. É, mas vamos olhar pelo lado bom. Pelo menos escapamos um pouco daquele calor. Curtindo um pouco de ar-condicionado aqui. E também esta belíssima vista da cidade de Pau dos Ferros. Muito bom. E olha só, minha gente. Tem até elevador panorâmico. Nem lá no shopping Campo Limpo tem, hein? E aí? O que você achou do único shopping do Seridó? Enorme, né? Já andamos com ele tudo, né? Como eles todos? Esse shopping é de primeira. Quando você engata a segunda, já tá fora dele. É por aí. E olha o que eu notei em relação aos ar-condicionado. São portáteis. Diferente, né? E pra finalizar esse passeio, eu não poderia deixar de tomar aquele açaizinho que eu gosto muito. Duas coisas que não podem faltar em casa é açaí e cuscuz. Açaí! E se você pensa que o passeio de hoje era só isso, está enganado. Temos que nos apressar porque o nosso próximo objetivo é ir da cidade de Pau dos Ferros até uma cidade vizinha chamada São Miguel. E aí? Filando a boia na casa dos parentes Mais uma vez Não tem coisa melhor né pessoal Pra você ver aí não deu nem pra conversar muito Era rente virado em rente Era 99% de pessoas que eu nem conhecia Tentei socializar na medida do possível ali E aproveitei também pra conhecer ali o terreno Os bichinhos né Com certeza é uma realidade bem diferente De quem mora na cidade grande né Tem água, tem chuva Sim, mas é bem quente Eu fico só imaginando se eu tivesse que Me virar naquele lugar ali Eu teria que reeducar a minha vida profissional né Eu teria que reaprender muitas coisas E aí, responda pra mim Você acha que dá pra trabalhar de marido de aluguel Em cidades como essa? É, e pra surpresa de muitos Um tempo depois que eu passei nessas cidades Não é que eu descobri que tem um profissional Que atende essa região? Tá todo mundo se virando minha gente Pra falar a verdade, acho que no fim das contas O que importa é ter atitude Não importa a profissão que você exerça No caso de hoje, o meu cunhado é serralheiro E a minha concunhada Trabalha com artes com cimento Vejam só Estão se virando muito bem É minha gente, a tarde chegou Mas antes de voltar pra casa Demos uma passada em mais um lugar Que é o turista rapaz Visitando mais um familiar Pra tomar um cafezinho Ah não Filando a boia de novo na casa dos parentes Calma aí Eles são donos de uma padaria Eu só tô testando os produtos Mas isso a gente vai ver amanhã né Porque agora temos que voltar pra casa E cá estamos nós Novamente a caminho de São Miguel Porque é o seguinte Hoje eu quero fazer uma imersão Ao universo nordestino É, porque ontem foi muito Nutella pra mim né Hoje o bicho vai pegar De cara já paramos num pequeno distrito É tipo uma vilazinha né Chamado Encanto Que fica no meio do caminho Engraçado como na entrada de toda cidade agora Tem escrito Eu amo fulano de tal né E como convidado hoje Estamos levando o Marquinha Marquinha não é meu filho não viu É um sobrinho nosso Tudo bem, tudo bom Tiramos umas fotinhas E pegamos a estrada novamente Porque no momento eu tô varado de fome Quero parar em algum lugar pra comer Rodamos um pouco E logo chegamos em São Miguel Encontramos uma padaria E fomos tomar aquele cafezão né Tem que tá com o bucho cheio né patrão Pra explorar a cidade Isso aí Francis Gleison Tu ia gostar da padaria Cafézinho tomado Encontramos com conhecidos E de lá já ativei o modo CANGACEIROS Bora pro centro minha gente Visitar uma loja de artigos típicos Vai dizer que eu tô com cara de bravo Só o senhor mesmo né patrão Aí de lá passei em mais algumas lojas Fiquei na dúvida Que negócio é esse aqui Esses dois aqui Alguém pode dizer Comenta aí Aí de lá passamos no mercado municipal central Acabei não gravando nada Mas isso aqui Eu não pude deixar de gravar né Esses são de 1900 e Guaraná sem tampa Acertou miserável Boa esse passeio Tá dando o que falar hein Passamos na rua do muro Que não serve pra nada E de lá Fomos visitar aquela padaria Que ficamos devendo do passeio de ontem Que por sinal Fica num bairro bem tranquilo da cidade Vamos conferir? Doce ali né É Que için Que por sinal Bola Fica num bairro bem tranquilo da cidade O que é que eles não podem continuar O que foi que depois Bebe Fica num bairro bem tranquilo Certo O que é que ele tem coisa O que é que ele tem uma porra O que é que ela vai ficar Não temρχidade Mas Eu Bola Para que você tem um grande Porque As Que O que é Nhi Vocês viram aí o tamanho dessa padaria? E aqui na frente fica o atendimento ao cliente Uh, só dois pãozinhos? É, mas ali tem mais E olha o tanto de lenha que precisa Só vamos torcer pra ninguém jogar uma bituca de cigarro aqui, né? E tamo correndo contra o tempo De lá já fomos em um outro parente Tô usando minhas técnicas de logística da cidade grande, né minha gente? E olha só, do topo da casa desse primo Dá pra ver a cidade inteira Pelo menos boa parte, né? E aí, tá gostando das aventuras do Marcão no Nordeste? Então peço encarecidamente que deixe aquele like E compartilhe esse vídeo Você está vendo aí cenas do próximo capítulo? Te vejo lá, hein? Tchau!